Tudo bem? Hoje eu vim passear com as minhas filhas aqui na quarentena porque elas já estavam entediadas, não estavam gostando de ficar muito em casa daí eu vim dar um passeio com elas e no parquinho Viva! E essa casa é tão grande, mamãe? É a casa da Globo, a próxima vez que eu tenho uma casa Logo logo a mamãe vai poder entrar com vocês Ih, eu quero entrar, mamãe, mas eu tô com medo de entrar ali Não precisa É muito bonito Olha, a filha da Léo que é vital, azul é da prefeitura Porque a prefeitura é azul Ah, Prudu, você tira uma faca de novo Vou tirar Tirei O que a gente vai agora? Vários lugares Não Aonde, mamãe? Parquinho Ih, viva! Agora a gente vai levar vocês de novo Ai, que sede, mamãe Que sede Nossa, Alice, você tá tomando muita água Ai, tava morrendo de sede Nossa, quando você tomou tudo Minha, nossa Agora é claro Hum, que água gostosa Filhas, mas a gente veio parar aqui um pouquinho na sombra Pra vocês não se queimarem É, que tá um solão Vai lanchando Que gostoso Ainda não chegamos lá no parquinho É verdade Parquinho que vocês gostam, tá? Acho que vai dar pra gente ir Então vamos lá? Bora Agora nós estamos chegando aqui no Parquinho Isso, com as Babies Pois Ai, meu pessoal Agora os bebês querem vir aqui É, que é, que é Que legal Eu tô balançando bem devagar A gente tá calçando sem medo Ai que legal Ai que lindinho Que legal mamãe Que bonitinho É muito legal Nossa a mamãe é muito corajosa Pode Vai Uhul 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 Nossa Vamos tomar um sorvete, mas já voltamos. Tá bom, é vivo. Olha, pessoal, já chegamos aqui na sorveteria, dá pra perceber, né? E minhas filhas, elas pedindo um açaí pequeno. Ai, nós queremos comer sorvete, mamãe. É, e a mamãe encomendou o seu sorvete favorito. O açaí! É vivo. São muito pequenos pra comer grandão. Chegou o meu, e dá assim. Acabou chegando com o quão grande, né? O quão ia montar mesmo, que amém. Que delícia. Não come a mais, que amém. Que delícia. Ai, que delícia. Agora lhe... Já deu, filha só. Hum, que delícia. Gostoso. Agora vamos embora, né? É. Quero. Calma, calma, calma. Calma, minha. Agora é sua irmã. Agora é minha vez. Olha como que desce certo. Uhul. Uhul. Agora as duas, junto. Um, dois, três, e... Uhul. Que legal. É bem devagarinho. De novo. Foi, uhul. Foi para lá na areia. Caiu na areia. Nossa, agora ela não gira-gira. Yupi. Yupi. Rápido? Rápido. As filhas querem ver o trepa-trepa. Vocês querem deitar aqui no chãozinho? Querem. Para a mamãe entrar? Nossa, que legal, mamãe. Vou fazer ojinho de neve na areia? Vamos. Vamos mostrar para elas fazerem ojinho da neve. Nossa. Meu Deus, que legal. Vocês vão vir aqui sozinha? Agora é a mamãe. Hashtag mamãe corajosa. Hashtag mamãe corajosa. Pode deixar? Pode. Uhul. De novo? De novo. Filhos, o que vocês acham da mamãe? Muito corajosa, mamãe. Um, dois, três. E já? Aê. Eu vou até fazer uma pista de skate. E essas aqui são... Qual o nome, Pedro? Rampa. Rampa. Essa aqui é uma das mais radicais. A mais radicais aqui. Então vamos subir nessa, mamãe? Eu estou com medo. A mamãe sabe o que ela faz. Ai. Ai, que medo. Ai, que medo. Não tem uma medo de altura, filho. A mamãe está se rastejando. Onde é, mamãe? Aqui, para vocês é um chips. Onde é o coxinho? E para mim é um coxinho. Onde é? Hum, que delícia. Agora a mamãe corre. Nossa. Depois a mamãe abre o seu chips, tá? Você quer ir na coxinha? Ai, que medo, mamãe. Nossa, estou cansada. Ai, cansemos de subir, subir. Estou com fome? Estamos. O que você quer? O que tem de papá? Tem coxinha. E? Chips. Hum. Ai, agora as filhas vão para casa. Ai, é. Já cansemos. Já me descabelei tudo. E eu também. De tanto brincar. Então, vamos lá para casa? Vamos. Já? Taca um boca cheio de comida. Agora foi. Aí, pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Gostaram? Dá muito like e se inscreve no canal. Que a gente faz mais vídeos para vocês. Uh, uau. Beijão. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Mamãe golazona.